A polícia militar prendeu um homem de 41 anos nessa quarta-feira, dia 28, no município de Brejinho de Nazaré, no assentamento Malhadinha, por crimes de violência doméstica. Policiais militares foram acionados pela vítima de 48 anos, que relatou a violência doméstica. De acordo com ela, o companheiro a agrediu com chutes, puxões de cabelo e além de proferir ameaças e ofensas verbais. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da Polícia de Porto Nacional, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, todos enquadrados na Lei Maria da Penha.